Olá, olá, olá. Olá, camaradas de todo o Brasil, olá, camaradas de toda a América Latina, olá, camaradas de Portugal, olá, camaradas de todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Boitempo, este que é o maior canal de editoras da América Latina, a gente não se cansa de dizer, somando mais de 350 mil inscritos aqui no YouTube. Se você não é uma dessas pessoas, você pode ser uma das primeiras que vai compor a chegada dos 400 mil inscritos. Então fica o convite para assinar o canal, clicar no sininho para receber uma notificação, sem uma notificação, sempre que um vídeo novo ou uma transmissão ao vivo nova, começar. Fica também o nosso convite de seguir a Boitempo nas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, Telegram e assinar também a nossa newsletter. Quem assina tudo isso fica sabendo sempre em primeira mão de muita coisa boa, como o encontro de hoje. Um dos maiores estudiosos do marxismo no Brasil, José Paulo Neto, retoma em Da Erótica, Muito Além do Obsceno, seu talento igualmente reconhecido de crítico literário. Na obra, além de selecionar e organizar material, apresenta o leitor, em um alentado ensaio, O Universo da Vida e da Arte de Manuel Maria de Barbosa do Bocage, autor português do século XVIII. Sua seleção e comentários destacam o aspecto libertino do controvertido poeta, sem deixar de ressaltar sua qualidade literária, cada vez mais reconhecida, que lhe garante lugar seguro entre os clássicos da literatura portuguesa. Esse livro chegou da gráfica ontem, ele está lindo demais, ele tem um acabamento todo especial, vocês podem conferir, ele já está sendo distribuído para as livrarias e está disponível também na loja virtual da Boitem. Antes de começar a nossa conversa, permitam-me fazer uma breve apresentação na palavra do Armas da Crítica, o nosso Clube do Livro. Todos os meses, os assinantes do Armas da Crítica recebem em primeira mão um lançamento antecipado no nosso catálogo, em versão impressa e também e-book, marcador adesivo, guia de leitura multimídia, um vídeo antecipado da TV Boitempo, brinde exclusivo, 30% de desconto em todo o catálogo da Boitempo, além de outros benefícios com nossos parceiros. Assinando até dia 15 de dezembro, na próxima semana, vocês receberão em primeira mão o capítulo 6 inédito de O Capital de Marx. É uma nova publicação da coleção Marx Engels, que conta com a colaboração regular do José Paulo Neto. esse novo livro é o lançamento do mês de dezembro do Armas da Crítica, que tem como brinde um conto natalino de China Mieville, um livreto com esse conto natalino, e também um mini cartaz de Marx para vocês colocarem na parede com a belíssima ilustração original de Cássio Loredano. Para a conversa de hoje, que marca o lançamento do livro Da Erótica, recebemos José Paulo Neto, Eliane Robert Moraes, com a mediação de Tatiane Leite, do canal Valer um Livro. Tatiane, que é criadora do projeto Valer um Livro, que já trabalhou em grandes empresas, como a MTV Brasil e o YouTube Space SP, também tendo textos publicados na revista TPM, TRIP, Caprecho, Revista da Cultura e muitos outros veículos. Em 2018, apresentou o Prêmio Jabuti nos canais digitais da Câmara Brasileira do Livro e foi colunista do programa Metrópolis da TV Cultura e do Catraca Livre. Lecionou para 10 mil pessoas na maior aula da América Latina no ginásio Ibirapuera e foi finalista do Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro em 2019, indicada novamente em 2020 e 2021. Além de ser co-criadora do primeiro podcast sobre bissexualidade do Brasil, o Biscoito, que agora é exclusivo do Spotify. Nesse ano de 2022, foi a TikToker oficial do Prêmio Jabuti e também jurada na categoria de romance de entretenimento. Eu passo a palavra agora para a Tatiane e desejo a vocês uma excelente atividade. Muito obrigada pela ótima apresentação e sempre que eu venho aqui para falar na Boitempo, eu não deixo esquecer, o Kim nunca diz, mas ele também foi finalista junto comigo no Prêmio Jovens Talentos, importantíssimo trabalho do Kim e da editora Boitempo. E não preciso dizer que é uma honra, me sinto muito desongeada de mediar essa conversa sobre erotismo, sobre literatura, vai ser um bate-papo, vai ser uma troca bem legal que a gente vai ter. E sem mais delongas, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar hoje, eu vou chamar o José Paulo para ele explicar um pouquinho, não só sobre ele, mas também sobre esse livro, esse lançamento que conta e repensa a trajetória de Bocage, que também falaremos bastante hoje, apesar que eu acho que o José Paulo Neto já não aguenta mais falar sobre Bocage. Mas vai ter que falar, viu? A gente vai falar, mas fica à vontade. Muito obrigado, Tatiane, Kim e a professora Eliane, que é uma especialista no debate do erotismo, da pornografia, não é? É uma especialista reconhecida, não é? Uma acadêmica de intervenção bastante ativa, criativa, e me honra muito a presença dela nessa conversa. Olha, eu não tenho muito o que dizer, não. Eu vou... Sobre mim mesmo não tenho o que falar. Eu sou um modesto... Para plagiar um pouco o velho essa de Queiroz, eu sou um pobre escriba da margem esquerda do Paraibuna. Eu nasci lá em Minas, numa cidade de porte médio. Eu não tenho muito o que dizer sobre isso, e nem isso é muito importante. Eu gostaria de me centrar nessa conversa de por que depois de tantos anos... Eu comecei, muito jovem, como crítico literário na imprensa de Minas, publiquei em alguns órgãos importantes do país nos anos 60 e princípios dos anos 70. Depois passei alguns anos... Ganhei o prêmio Ditadura de Exílio, passei uns anos fora do Brasil, retornei em 1979, e nos anos... No princípio dos anos 80, dirigia a minha atenção para outro tipo de interesse que me afastou durante mais de 20 anos da discussão que sempre me apaixono muito, que é a da história e a da crítica literária. Pois bem, eu, no período prévio à pandemia, aquela gripezinha, não sei se vocês se recordam, que levou o presidente da República, que agora chora em manifestações públicas, a rir de quem estava morrendo, ele dizia que era um mimimi, aquela gripezinha. Na imediata, no período imediatamente anterior, eu me dediquei a escrever um livro que saiu pela Boitempo, que me ocupou muito, que foi uma biografia de Marx. Veio a pandemia, e eu, velho, eu tenho 75 anos de quilômetros rodados por essa estrada tão maravilhosa e surpreendente, e que sempre vale a pena, que é a vida, não é? Eu me recolhi, tomei todas as vacinas, é bom que se diga, e apesar disso, fui infectado pelo bichinho, e passei um tempozinho na reserva hospitalar, e quando me recuperei, fiz aquilo que o poeta Carlos Drummond de Andrade aconselhava para a velhice, não é? Que seria, segundo ele, a morfina moral dos bons livros. E, num tempo em que se fala que a família está acima de tudo, ao lado de Deus, e outras tolices que vêm da tradição fascista, é sempre bom lembrar disso, eu resolvi retomar uma velha paixão da minha juventude, que era exatamente a obra de Bocage, o que foi muito agradável, porque, pouco antes da pandemia, um grande pesquisador da obra de Bocage, um pesquisador português, que, aliás, já fez conferências no Brasil e é uma figura amplamente credibilizada, que é Daniel Pires, teve condições de publicar a obra completa de Bocage, uma edição portuguesa, em três volumes, que eu recomendo a todos aqueles que se interessam pelo autor, por Bocage, é uma, eu diria, é a edição, me atreveria a dizer, a edição definitiva da obra de Bocage, graças à pesquisa de anos e anos de Daniel Pires. Então, eu tive acesso a textos cuja veracidade, cuja originalidade, inclusive autógrafa do próprio Bocage, muitos pesquisadores, antes de mim, não tiveram ocasião de examinar. E me veio à mente a realização de um velho sonho, que era escrever sobre a temporalidade e a espacialidade de Bocage. E por que isso? Eu sou de um tempo, que ninguém aqui, entre a professora, a apresentadora, vocês não são desse tempo, em que Bocage era conhecido popularmente como um pornógrafo. A obra do Bocage, desde que foi publicada, no finalzinho do século XVIII, foi objeto constante da perseguição da censura estatal portuguesa. Até 1974, ou seja, até a Revolução dos Cravos, até o 25 de abril, que libertou Portugal da ditadura salazarista, uma ditadura, obviamente, de caráter fascista, até então, a obra de Bocage era perseguida, era proibida. Muita gente foi para a cadeia porque publicou o Bocage, porque defendeu as posições, eu diria, libertárias de Bocage. Então, com essa obra, uma edição primorosa de Daniel, que eu acabei de mencionar, Daniel Pires, eu pude percorrer novamente uma obra que foi muito importante na minha juventude. Porque, na minha juventude, a discussão sobre sexualidade, sobre sensualidade e sobre literatura erótica era quase subterrânea. e de Bocage aparecia um juízo moralista, estreito, que o identificava como um escritor chocarreiro, um boêmio que não tinha um trabalho intelectual de credibilidade, de respeito, etc. desde muito jovem e tratando dos textos a que eu tive acesso de Bocage na época no Brasil e depois no exterior, ficou muito claro para mim que Bocage, além de ser um clássico da língua portuguesa, e hoje esse reconhecimento lhe é tributado por praticamente todos os historiadores da literatura portuguesa contemporânea, não há discussão quanto à qualidade literária de Bocage. Se fazem críticas a certos momentos da sua elaboração artística, há reservas quanto à parte erótica, eu diria, libertina da sua obra, mas não há dúvida nenhuma hoje nenhum crítico e historiador sério da literatura portuguesa. e isso vem desde, eu diria, final do século XIX. Mas hoje é consenso, eu diria, a importância e a relevância de Bocage no marco da literatura portuguesa. Ele é considerado por historiadores, eu diria, de peso, um clássico do século XVIII e o mais importante poeta português do século XVIII. Eu quero também observar que o interesse por Bocage no Brasil é um interesse que data do século XIX. Eu diria, da primeira metade do século XIX. Um importante poeta romântico brasileiro, eu me refiro a Álvares de Azevedo, que morreu muito jovem, como todos sabem, com cerca de vinte e poucos anos, Álvares de Azevedo tem um estudo sobre a obra de Bocage. No princípio do século XX, um poeta que à época era um poeta consagrado, todo mundo já ouviu falar dele, eu me refiro a Olavo Bilac, Bilac pronunciou uma conferência sobre Bocage que tornou-se uma espécie de referência para a aproximação ao pensador, ao intelectual e ao poeta Bocage. É uma conferência de 1917 que até hoje é referida por autores portugueses e também por autores brasileiros. Significa que Bocage, do ponto de vista da cultura brasileira, sempre representou algo importante, sempre foi uma referência, ainda que a dimensão, a parte erótica da sua obra tenha ficado na sombra e frequentemente identificada com uma leitura que boas moças, rapazes de boa moralidade não deveriam ler. Professor, falando em boas moças, vim dizer que passaram dez minutos, temos mais cinco. Achei que essa coisa me é mesmo. Então eu vou rapidamente. Muito obrigado, Tatiane. Eu vou rapidamente falar sobre o livro. O que eu fiz? A obra do Bocage, a obra dita erótica e para alguns pornográfica, não é o meu juízo, não é? A obra do Bocage foi publicada pela primeira vez em Portugal, em 1854, numa edição clandestina, o responsável por essa edição, um grande bibliófilo português, Inocêncio, que organizou, inclusive, a primeira edição sistemática das poesias de Bocage, ele não se revelou o autor da seleção das poesias eróticas que eram atribuídas a Bocage. E desde 1854, desde 1854, foram feitas publicações inúmeras, incontáveis edições, a maior parte delas atendendo apenas a sede de lucro de livreiros incompetentes, oportunistas. Só depois de 74 foi possível resgatar em Portugal a erótica de Bocage. Eu diria que uma pioneira foi uma importante poetisa portuguesa, Natália Corrêa, que ainda sob a ditadura salazarista, em 1965, publicou uma antologia da erótica portuguesa e, por causa disso, passou três ou quatro anos respondendo a processos e a chateações da polícia política salazarista. eu tive a oportunidade de trabalhar, como já disse, com uma edição escoimada de equívocos, uma edição muito bem conduzida por Daniel Pires. E o que eu fiz? Uma vez que várias edições da erótica de Bocage já tinham sido produzidas no Brasil. Não é novidade Bocage no Brasil. A erótica de Bocage já foi objeto, eu diria, de alguns pesquisadores sérios que produziram materiais muito interessantes sobre a obra erótica de Bocage. No livro que eu organizei, eu sou apenas organizador, o autor é o Bocage, no livro eu apresento uma larga bibliografia de estudos de autores brasileiros que trataram com cuidado, com carinho, com competência a obra do Bocage. qual foi a minha tarefa? Do conjunto da obra de Bocage, da obra erótica de Bocage, eu fiz uma seleção, por isso, inclusive, o título do livro é Da Erótica, não é a erótica inteira. Eu fiz uma seleção da obra de Bocage, da obra erótica de Bocage, escoimei, expurguei esta seleção de textos que foram atribuídos a ele ou textos sobre cuja autoria não há segurança para afirmações muito definitivas. Então, eu ofereço ao leitor não apenas textos da Erótica de Bocage que são comprovadamente da sua autoria, como também um elenco de textos que foram atribuídos a ele. Isso fica bem claro para que não haja confusão quando se atribuir a Bocage aquilo que não é devido a ele. E, sobretudo, para deixar muito claro, que Bocage não foi um boêmio, beberrão, que falava mal da família, que era um mau sujeito, em suma, um cara que a gente deve deixar de lado. O meu esforço foi recuperar da Erótica de Bocage os elementos que fazem dessa Erótica algo exemplar e trateia não como pornografia. A discussão sobre pornografia é uma discussão muito larga. Eu, inclusive, forneço uma bibliografia mínima para que o leitor possa se aproximar a esse debate, mas trato Bocage como um libertino do século XVIII. E o que era um libertino do século XVIII? Por favor, não imaginem é o Bocage perdido em orgias delirantes de sexo. Bocage é o libertino típico das possibilidades do iluminismo português. Portanto, Bocage não pode ser comparado a outros clássicos da literatura libertina. Por exemplo, Sade. Bocage era um rebelde, como bem foi caracterizado por Merkior, um rebelde num país onde não havia rebeldia. Então, o que eu tento? Eu tento oferecer ao leitor nesse livro a mostra que me parece extremamente representativa da erótica de Bocage, atribuindo aquilo que com segurança pode-se dizer que saiu da sua pena. E tem que falar pena mesmo, porque na época se escrevia com bico de pena, não é? E oferecer, sobretudo, no ensaio introdutório, eu diria um passeio sobre a literatura portuguesa, um pouco de Camões até chegar a Bocage. E por quê? Porque Bocage sempre se reivindicou um continuador do fado, do destino de Camões. Então, nesse sentido, eu escrevi uma produção uma apresentação relativamente longa, são cerca de 70 páginas, com uma larguíssima bibliografia para que jovens pesquisadores possam avançar e desvendar novas sendas, e, com esse pano de fundo, tentar situar o que foi aquele que é meu juízo, e esse é, evidentemente, um juízo que pode ser e deve ser objeto de crítica, de análise para saber se ele é fundado ou não, que foi a expressão maior até o século XVIII, quero lembrar que Bocage nasceu em 1765 e morreu em 1805, mal completado os 40 anos. Então, esse foi o maior criador erótico da literatura portuguesa até esse tempo. Eu estou convencido que, e já termino, Tatiana, que Bocage não morreu para aqueles que amam a boa literatura e insistem no conhecimento da história da literatura, e aí, no caso da literatura portuguesa, mas com rebatimentos aqui na nossa literatura brasileira. Eu diria que, para os amantes dessa, e sensíveis à pesquisa histórica e o confronto com a textualidade libertina de Bocage, Bocage não morreu em 1805. Ele é um autor absolutamente atual. Eu não tenho uma grande rodagem na literatura pornográfica hoje, mas o pouco que conheço diria que o que se atribui de pornográfico a Bocage em face da contemporaneidade nossa não passa de sonhos angelicais, enquanto que em Bocage há um discurso emancipatório. Isso diz respeito sobretudo às mulheres. Bocage é o primeiro, segundo o meu conhecimento, que como libertino não faz da mulher tão somente um objeto. Um dos poemas que está integralmente no livro já foi considerado o primeiro e é curioso porque é redito por um homem e um homem que tinha também os preconceitos do seu tempo, mas o primeiro manifesto feminista em Portugal. Então, é um autor que, eu espero, não diga respeito apenas a mim, mas seja um contemporâneo nosso para atravessar esse mar de moralidade hipócrita, de moralismo falso e manipulado no qual alguns, eu diria, mal intencionados, gente de má fé mergulhou no nosso país e a nossa cultura nos últimos anos. É preciso que a gente se liberte disso. Eu diria que o meu trabalho de organizador foi também, eu o encaro assim, como um ato de resistência cultural à barbárie que hoje campeia. Perfeito. Muito obrigada. É sempre incrível te ouvir e eu gostei também, professor, que você já deu a deixa para a Eliane, porque a Eliane tem aí um grande trabalho há alguns anos falando de erotismo, falando de vários escritores, eu particularmente amo suas aulas e suas temáticas, por exemplo, sobre o Daílche, a nossa escritora pornográfica, obscena, senhora D, quase, e além disso, lançou, falou sobre Mário de Andrade, que aí é um trabalho quase o contrário do Bocage, que é um cara vinculado à alta intelectualidade e aí você joga num livro falando da parte erótica de Mário e agora também com autores contemporâneos, falando do erotismo, mas não vou falar mais, espero, vou aí então te dar este lugar para você falar um pouquinho, Eliane, com a gente sobre o seu trabalho, seus livros e o erotismo na literatura. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, tão bom, tão simpático nesse momento, esse momento em que a gente está assim curtindo as novas esperanças com relação ao nosso país, então sentar aqui a convite da Boitempo, que é uma editora que eu adoro e que eu acho que cumpre um papel muito importante aqui entre nós, é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer a Ivana, ao Kim, ao Pedro, a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês, eu estou muito feliz de estar aqui com a Tatiana também e muito feliz de estar conversando com o Zé Paulo Neto, que é um intelectual que eu admiro muito, que eu conheço há muito tempo de livro e, enfim, que é um estudioso da filosofia, da história, da filosofia da história, do materialismo dialético, enfim, de muita coisa que tem feito muita falta para a gente nesse país. então, puxa, que alegria, inclusive, de poder aqui fazer uma conversa entre aquilo que é o meu repertório, eu que sou apenas uma pobre pornógrafa, já para brincar um pouco com o Zé Paulo, e a gente propor esse encontro mesmo, destes domínios, que eu acho que é isso que a gente tem que juntar agora. alegria, né? Então, alegria muito grande, muito obrigada. Eu acho que para falar do livro, eu tenho que ser rápido, esse livro é um primor, assim, inclusive, me deu um problema imenso, porque me mandaram, na editora, me mandou um boneco do livro e eu parei de fazer tudo o que eu estava fazendo, eu já estou com um montão de atraso aqui para entregar, até nota de aluno e tal, porque eu mergulhei no livro e não consegui parar tanto lendo Coisa do Bocage que eu não conhecia, relendo outras coisas, lendo essa apresentação incrível que o Zé Paulo faz, que é realmente notável, e lembrando que além da apresentação, porque tem uma apresentação de 70 páginas, mas ele tem quase mais 100 de notas no livro, e as notas são incríveis, assim, ensinam muita coisa para a gente, enfim, assim, realmente, o trabalho muito de fôlego está longe de ser só uma organização, que já seria louvável, mas, assim, ele está dando a mão para a gente para fazer uma leitura do material literário de Bocage de uma forma extraordinária, então, eu quero dar o parabéns, os parabéns para a editora e também, obviamente, para o organizador e autor, né, mais ou menos, metade do livro, a gente está lendo o Zé Paulo também com coisas muito interessantes. E falar muito rapidamente aqui, até com uma outra provocaçãozinha a ele, né, para a gente poder conversar, né, dizendo que eu estou falando estritamente do ponto de vista da erótica literária, de quem está, né, mexendo aí e sempre problematizando essa questão erotismo-pornografia, sobre a qual a gente pode conversar um pouquinho depois, eu nem vou falar sobre isso agora. E a primeira provocação, talvez, seja justamente de aproximar Bocage e Sade, que é um autor meu, né, sobre o qual eu já escrevi muito, que eu estudei muito, e que eu acho incrível essa aproximação, né, num veio muito específico, que é efetivamente da erótica literária, né. Como o próprio Zé Paulo mostra para a gente na sua notável apresentação, quer dizer, esse final do século XVIII é de uma complexidade que é incrível, né, um momento de transição, de grandes transformações, de passagens mesmo, né, uma complexidade histórica muito grande, nesse momento em que estão vivos e produzindo tanto Sade na França quanto Bocage em Portugal, quer dizer, isso é incrível, né, quer dizer, o que eu noto antes de tudo é como é que, só para lembrar um pouquinho, Sade nasceu em 1740 e morreu em 1814, ele teve uma vida mais longa, né, que é de Bocage, embora boa parte dela tenha sido na prisão, né, Bocage também foi preso, mas passou menos tempo, até porque sua vida foi mais curta, né, mas o que eu, o que me assombra mesmo é o fato de que estes dois autores foram, assim, testemunhas privilegiadas desse momento desse momento de passagem, de transformação, de crise que está acontecendo ao longo de suas vidas, né, o Bocage está em Portugal, o Sade está na França, né, e eles estão cada qual a sua maneira respondendo de formas geniais ao momento em que vivem, quer dizer, isso eu acho incrível, até porque, além de serem dois grandes escritores ocidentais, eles são os maiores criadores daquilo que a gente poderia chamar de erótica ocidental moderna, quer dizer, a súmula da erótica ocidental moderna, ela é feita, né, na escrita por Bocage e Sade, Sade na prosa, Bocage sobretudo na poesia, né, então isso eu acho incrível, né, como é que você tem no mesmo momento esses dois grandes criadores e quem quiser conhecer, ler isso da erótica, tem que ler boa parte da obra de Sade, boa parte da obra de Bocage, porque é a partir dali que se formula efetivamente este erotismo moderno, nós estamos nele até hoje, não que não tenha havido transformações ali do final do século XVIII, da virada para o XIX e para cá, mas ainda em termos de escrita, nós ainda estamos dentro daquilo que esses dois autores formularam, então eu acho isso assim genial, então para mim foi realmente uma alegria ter podido visitar Bocage agora, fazia tempo que eu não lia e tal, e são dois escritores que se complementam, mas estão falando da mesma coisa, e a primeira coisa da qual eles estão falando é da liberdade, e o Zé Paulo coloca isso muito bem, também o Francisco Lousan na apresentação ao livro, estes são autores que falam da liberdade, eles falam do prazer da liberdade, do prazer do corpo, como um prazer da liberdade também, e falam de algo que a gente não tem medo um pouco de tocar, que é o perigo da liberdade, porque acho que é uma tópica muito importante da gente pensar, quer dizer, isto que é o perigo da liberdade, no sentido de que a liberdade não é uma coisinha qualquer, a liberdade tem uma densidade que nos toca como corpo e como espírito também, então são dois autores que eu acho que são marcados por uma rebeldia fundamental e que concordo totalmente com o senhor Paulo, tem muito a nos dizer hoje sobre a rebeldia fundamental, aquela que nos faz pensar e viver a liberdade, então insisto um pouco nisso, que eles são fundadores da erótica moderna, é interessante porque os dois autores tiveram suas obras publicadas posto na mente, foram super censurados em vida e depois de mortos, e são absolutamente contemporâneos, concordo com o Zé Paulo quando fala do feminismo, desse feminismo de Bocage, do feminismo de Sade também, tem que se aprender a ler esses autores para dizer que eles são os feministas, Sade tem a maior personagem feminista da literatura que é Juliette, e são dois autores que pagaram altíssimo preço por essa rebeldia, por essa ódio à liberdade que as suas obras contemplam, os dois foram para a prisão, foram muito perseguidos, então assim, para mim dá muito jogo colocar esses autores lado a lado, e como a gente tem só aqui 10, 15 minutos, a Tatianinha já deve estar com o relógio ali na mão, eu vou mencionar só um tema que eu acho extraordinário, que é quase como se eles estivessem sentados lado a lado e conversando mesmo sobre a mesma coisa, então... Só para dizer, professora, seu time perfeito, 10 minutos agora, tá? Então, em 5 minutinhos eu vou só aqui, uma tópica, não é nenhum tema, uma tópica para mostrar como é que esses dois autores estão sofisticados e estão tocando, tocando ali nos mesmos lugares, que são esses lugares de liberdade, que eu acho incrível, no caso, o Boccage, ele vai usar um termo que é genial, que é a ilusão da eternidade, isso está num poema dele, que é um poema muito famoso, o Zé Paulo trabalha na sua apresentação, que começa dele falando da pavorosa ilusão da eternidade, pavorosa ilusão da eternidade, terror dos vivos, cárcere dos mortos, poema é bárbaro, eu não vou nem seguir muito, porque se não começa a ler e acho que o que a gente tem mais é que ficar lendo ele, mas ele vai opor a ideia da ilusão da eternidade, o escândalo do amor, que dá, não vende. Então, assim, você tem essa oposição entre a ilusão da eternidade, que obviamente vem do espírito, do cristianismo, dessa coisa religiosa, de na outra vida você vai, então, receber isso e aquilo, não é? e ele vai opor a essa ilusão da eternidade, a ideia do escândalo do amor. Olha, só esses termos já, a gente já para aí, já tem vontade de pensar. Vejam que incrível, não é? Eu acho que tanto o Bocage como o Sade são dois autores que eles como que antecipam aquela célebre fórmula gramsciana, aquele momento em que Gramsci fala do pessimismo da razão e o otimismo da ação. Isso eu acho incrível, não é? Então, esses, a essa fórmula, os nossos libertinos, tanto o Bocage como o Sade, eles vão responder explorando os prazeres do corpo, até as suas derradeiras possibilidades. A volúpia, vai dizer o Marquês de Sade, eu estou citando, é o único modo que a natureza oferece para dobrar ou prolongar a sua existência. Então, nós estamos falando aqui de eternidade. Apenas a volúpia pode substituir a consolação que a promessa de vida eterna encerra para atenuar o desamparo humano, assegurando ao sujeito uma outra forma de permanência no mundo. Então, a gente já está, ele já coloca o corpo ali em ação assim como o Bocage. E aí, tem um personagem de Sade, a Madame de Santange, que é aquela libertina da filosofia nalcova, ela pergunta para a sua discípula, tens a loucura da imortalidade? Gente, quando eu estava relendo essa coisa do Bocage, da ilusão da eternidade, me lembrei da Madame de Santange falando da loucura da imortalidade. Para o libertino ateu, a eternidade, a imortalidade são loucuras. E ela só lembra, então, que só o desregramento dos sentidos é que podem perpetuar o ser humano no universo. Então, sem a ilusão de encontrar um outro mundo depois de mortos, para os nossos libertinos, a sensação de imortalidade deixa de ser uma quimera, uma ilusão, uma loucura para alcançar o status de experiência. Experiência intelectual, e física. E essa é uma fantasia que se produz nos corpos dos libertinos. Essa experiência como que cumpre a loucura ou a ilusão que a religião mantém apenas como promessa. Então, acho incrível que a libertinagem, a libertinagem, vai restar esta tarefa de continuar de corpo e alma a subversão das leis humanas e divinas. E eu acho que isso é uma das inúmeras tópicas que aproximam estes dois fundadores da erótica moderna, que são fundadores literários, mas também filosóficos. e então estou achando que o meu tempo já está avançando aqui. Então, lembrar que o número de possibilidades que a gente tem nessas leituras, contrapondo, aproximando desses autores, é genial, sem nem tocar, que eu não vou tocar com seu domínio do Zé Paulo, assim, em toda a deriva política que está nesse pensamento. Muito obrigada. Maravilha, perfeito. É muito interessante e queria colocar o Zé Paulo também aqui agora na tela, porque enquanto vocês estão conversando, primeiro que a gente queria ficar escutando vocês muito além dos 15 minutos, e são várias perguntas que eu queria fazer, mas antes de eu começar as perguntas e também as provocações, queria lembrar para quem está assistindo a gente que vocês vão poder fazer perguntas também, se quiserem, só ir digitando no chat que eu fico de olho enquanto estou aqui conversando com a Eliane com o Zé Paulo Neto. Então, eu queria só falar, fazer também essa provocação, que é muito interessante que no prefácio do livro, o Francisco Loussa começa contando sobre a lenda, a teoria do amor do Aristófanes, que originalmente a gente tinha três gêneros, os homens que eram do sol, as mulheres que eram da terra, os andrógenos que eram da lua, e que aí os andrógenos começam a conspirar contra os deuses, Zeus vai lá dar um castigo e separa em duas metades e aí eles ficam meio que condenados a procurar a outra metade perdida, também numa loucura erótica, sexual, para além do amor, e até de procuração e do prazer sexual mesmo, o amor seria essa rede de busca erótica até, é muito interessante quando o Francisco já começa o livro que vai falar de bocagem, nesse prefácio, falando, voltando na mitologia, para explicar que Sócrates achava ridícula essa ideia da busca pela metade. E aí eu queria aproveitar que a gente vai falar de literatura, a gente está falando de literatura, mas a literatura perpassa a nossa vida, sobretudo o erotismo, então eu queria fazer essa provocação para os dois e perguntar, queria saber a resposta dos dois, o que é então essa pulsão erótica que a gente vive tão ardentemente e que a gente mal sabe explicar e como que essa pulsão erótica de fato é aplicada na literatura de acordo com as especialidades de vocês, o que vocês têm sentido nos estudos e pesquisas que vocês têm feito. Quem quiser começar aí? Acho que o José Palmeiras travou. Não, voltou. Eu posso começar. Primeiro eu quero dizer que a intervenção da professora Eliane foi simplesmente brilhante. Eu já li boa parte, não li tudo que ela escreveu, mas já li boa parte. Considero que a análise que ela faz de Sade tem um grande defeito. Foi escrita em português. Se tivesse sido escrito em francês ou em inglês, já tinha circulado pelo mundo. Acho que é perfeita a aproximação dela. Perfeita. Absolutamente perfeita. Eu quero dizer que eu tive a preocupação, professora Eliane, de saber se Burkage teve conhecimento de Sade. Os livros proibidos franceses eram contrabandeados para Portugal. mas pelo que me foi dado pesquisar, o Burkage não teve conhecimento de Sade. Essa não é a primeira observação. Uma segunda, e que eu acho que pode parecer óbvio lembrar, é que os dois estão diante da grande transição, não é? Que marca de maneira diferenciada na França. eu lembro que Marx dizia que o que caracteriza a França é que na França as revoluções são levadas até o seu extremo limite. Então, a situação socioeconômica histórica da França de Sade não é a de Burkage. Mas os dois estão na fronteira de dois mundos. E os dois estão ali vendo, eu diria Sade não está só vendo, estão vivendo a revolução. Nós estamos tratando de antes da revolução de outubro de 1917, lá na Rússia ex-arista, nós estamos tratando da maior revolução que a humanidade viveu. E isso explica também, eu não sei se a professora Eliane concorda, explica a flagrante radicalidade maior em Sade do que em Burkage. Sade tinha um conhecimento da filosofia iluminista muito mais ampla que Burkage. Ele dominava, Sade é o iluminista de cabeça aos pés. não é por acaso que ele foi o primeiro que antecipou aquilo que seria o horror fascista. Sade é premonitório, ele é antecipador. Em Burkage, essa radicalidade não existe. Eu estou inteiramente de acordo, acho que é uma tese que mereceria mais avanço, de que ambos estão na fundação, para usar a expressão felicíssima da professora Eliane, que estão na fundação, são fundadores da erótica ocidental moderna. Eu disso não tenho dúvidas. Mas quero dizer o seguinte, em Sade, eu diria o substrato filosófico, o que ampara a Sade, não há tempo que os dois trabalham com o direito natural, que está no fundamento do liberalismo clássico. Mas em Sade, Sade percebe claramente os limites que aí estão postos. Isso dá a radicalidade do seu pensamento. Frequentemente, eu acho que não se considera esses dois grandes escritores, grandes escritores, não se considera a cultura filosófica que subjaz as suas posições literárias. As de Sade estão muito à frente de Burkage. Burkage é um libertino nas condições do iluminismo português. Vamos só lembrar o seguinte, a vitória da Revolução na França é também a vitória do liberalismo clássico. Mesmo, eu diria, nos jacobinos, a incidência liberal é indiscutível. nosso Burkage vai viver num tempo em que o liberalismo português intentou um projeto revolucionário, que foi em 1820, que teve uma vigência de três anos, os vintistas que foram derrotados. Então, isso mostra que esses dois gênios, eu estou convencido que se trata de gênios, aliás, quando você estava, Tatiana, apresentando a professora Eliana, que se fazia uma intervenção, porque se você lembrou a nossa poetisa Hirsch, a Ilda, eu acho que seria importantíssimo, eu não tenho competência para isso, a professora Eliana tem, eu não tenho, para trazer isso para os nossos, eu não diria, os nossos libertinos brasileiros do século XX, em especial, notem, do pós-modernismo. Eu acho que a Ilda é o exemplar mais, mais rico disso. Mas eu queria dizer que ainda tem gente que considera que a leitura dela é pornográfica. Eu quero dizer que eu tenho amigos que são letrados, que têm uma aversão a essa dimensão, e eu fico impressionadíssimo, porque no fundo, e já termino, a professora Eliana tocou naquilo que é o central, e que eu não toquei, porque acho que o meu prefaciador português, você o citou e citou bem, eu quero lembrar que o professor, é que eu chamo ele na intimidade com o nome mais de amigo, Francisco Loussan, não é, eu acho fantástico, eu quero dizer isso, ele não é um professor de literatura, ele é, eu diria, hoje, vivo, trabalha na universidade, é um homem com uma carreira acadêmica em Vejava, ele é professor titular do ISEG, lá em Lisboa, mas ele, felizmente, não é um economista, ele não é um especialista em economia, e ele põe isso, eu até brinquei com ele, o meu libreco não merecia o prefácio como o seu, a centralidade da liberdade, é isso que está em questão, quer dizer, nos dois, Sade, com a radicalidade do pano de fundo filosófico e histórico que ele estava vivendo, boa professora, ele lembrou, ele morre depois do Termidor, ele morre com Napoleão, atenção, que leva a Revolução Francesa para o mundo e dá uma amarrada nela no processo francês, o Bocage não teve nada disso, o Bocage estava sozinho, mas o problema central de ambos e o Loussan põe isso, e eu quero chamar a atenção, o Loussan não é um economista só, ele é um homem de vistas muito largas, não é? A questão é essa, liberdade igual gravidez, vocês conhecem meia gravidez? gravidez limitada eu não conheço, gravidez ou é? Gravidez ou não é? Liberdade ou é plena, integral, que satura a vida cotidiana dos homens, das mulheres, as suas relações interpessoais? Se a liberdade não permear isso, o que é a liberdade? A liberdade, dizia o velho Lukács, democracia e democracia na vida cotidiana, é isso mesmo, a liberdade ou satura o tecido social e tem vigência nas suas escolhas de cama, de projeto e de vida? Ou não tem? Ou então é meia gravidez? A questão que me parece mais central e que foi colocada com o brilhantismo esperável da professora Eliane foi exatamente é exatamente essa, é isso que está em questão, está em questão o seguinte, liberdade tem limites, eu não estou fazendo aqui atenção, uma ideia de liberdade abstrata, sem responsabilidade, não é isso, mas quais são os limites da liberdade? A liberdade tem um limite, é o respeito ao outro, é a consideração da liberdade do outro, o que? Quem sabe filosofia já está lá no velho canto, não é? Eu não posso desejar, eu não posso ter o outro como meio. Eu acho que a lição dos dois na fundação, gostei muito, eu vou usar, darei o crédito, mas vou usar a ideia da erótica ocidental moderna, aquela ideia riquíssima. É isso que está no coração desses dois pensadores. perfeito. Eliane, quer complementar? Eu quero já fazer tanta pergunta que se deixar só tem que fazer uma pergunta. Só aqui a gente já tem uma falta para o ano todo, então tem que marcar. perdão, temos para a vida inteira. Na verdade, nas nossas está sendo, porque é o que a gente estuda. Então, eu só anotei aqui alguns pontos para responder muito rapidamente ao Zé Paulo. eu acho pouco provável também que o Bocage tenha lido Sade, para começar que eles são contemporâneos. Sade está escrevendo a maior parte da sua obra na prisão, quer dizer, na verdade, ele só vai ser solto em 1800. Então, você vê, o Bocage vai morrer logo depois. Quase tudo, quase nada foi publicado. quase tudo que foi publicado, que é muito pouco, foi publicado em edição clandestina, como é o caso da Justina de 1791, foi publicado naquelas edições clandestinas que diziam que era na Holanda, enfim, foi coisa que, aliás, tem aqui na biblioteca Mário de Andrade um exemplar aqui em São Paulo. E os crimes do amor, que é uma coisa talvez até menor de sádica, negócio mais contido e tal, que é de 1801. Então, eu acho muito pouco provável que a gente, ele nem teria, quer dizer, não é uma obra que está rodando, aliás, ao longo do século XIX inteiro, ela vai ser clandestina. Aliás, a obra de sádica só vai ser liberada para venda em livraria em 1968. Está ligada a coisa de 68. E, em 1950, o Jean-Jacques Pauvert vai ser, vai a justiça no governo de Gaulle por atacar a moral, os bons costumes, aquela coisa toda. então, não é o Bocage lá escondido em Portugal, ou em Sitúbal, que teria encontrado livros de sádica. Agora, eu concordo inteiramente com o que você falou também, da radicalidade, sobretudo, o que eu acho dos dois é essa radicalidade nunca é abstrata, essa liberdade nunca é abstrata, que foi, você usou essa expressão, a liberdade não é abstrata, por isso, o corpo, o corpo sempre presente, precisa da liberdade que se realiza no corpo, são dois autores que eles corrompem o corpo com o pensamento e corrompem o pensamento com o corpo aqui pensando a ideia de corromper como subverter mesmo, não há abstração nenhum e no outro e é isso que dá a radicalidade. É também certo que sádia é um espírito mais filosófico, tem uma cultura filosófica, ficou 34 anos em prisão só lendo, foi um leitor incrível, tem uma cultura profunda, filosófica, mas eu arriscaria a dizer que a radicalidade filosófica que está presente na literatura filosófica de Sade, o Boccardi vai responder com uma radicalidade literária, porque a forma como ele vai, quer dizer, colocar isso na letra, a forma, desde o ritmo, as imagens da sua poesia, essa radicalidade ele vai colocar justamente no elemento estrito senso literário, então, daí que eu digo que são dois gênios que se complementam, estão falando da mesma coisa. A pergunta que a Tatiana faz é muito difícil de responder, sobretudo em pouco tempo. você fala assim, essa pulsão erótica que nos habita, como é que ela acontece na literatura? A pulsão erótica que nos habita é algo tão opaco, tão misterioso, que a literatura o que faz é lançar o tempo todo perguntas a ela. A literatura não vai desvendar nada, ela vai perguntar, ela vai interrogar o que é isso. E aí, isso na literatura vai ser legião, quer dizer, a erótica existe, subsiste o tempo todo na literatura em forma de interrogação, não é em forma de afirmação. E a nossa Ilda Rilste, bom, ela é a nossa pornógrafa, portanto, Zé Paulo, é assim. Eu concordo com os seus amigos que a Ilda Rilste seja pornográfica, eu também acho, só que eu valorizo isso, que grande pornografia a Ilda Rilste, que pornografia genial que ela faz. Não é pornografia comercial, não é pornografia, pornografia, mas ela é super obscena, entendeu? Então, isso eu acho, assim, quer dizer, e eu aprendi isso, sabe, com quem? Com um cara que você deve ter conhecido também, que tem seu nome, como o grande José Paulo Paz. O José Paulo Paz foi o cara que me ensinou que não é a obscenidade, a qualidade de um texto não é dada pela obscenidade, é dada pela forma como se trabalha a obscenidade. Também esses autores são todos super obscenos, são finíssimos pornógrafos. Ilda Rilste, Bocage, Sádio, finíssimos pornógrafos, então que pena que esses amigos seus não estejam lendo, porque eles estão perdendo muito. Você dá o teu livro de presente para eles, agora no Natal, é um belo presente de Natal que eu queria sugerir para todo mundo com esse livro, viu? Exatamente isso. Queria falar, vocês estavam falando sobre o corpo, e o Francisco fala isso da pornografia que dessa ideia de transformar o corpo que até então é metafórico em algo profundamente real e palpável, é uma loucura, material, isso é muito legal. E aí eu vou misturar, eu ia deixar essa pergunta para mais depois, mas eu gostei que Carlos Wellington aqui no chat fez, vou fazer um link com a pergunta dele, ele falou, guardadas as devidas diferenças dos tempos históricos, ele queria saber desse paralelo, fazer um paralelo com a censura das obras do Gocage, do Sacre, por exemplo, tendo a sexualidade como ponto principal da censura, e ele queria fazer um link com os tempos atuais. Eu vou pegar essa pergunta e vou juntar com uma minha para os dois, tanto para Eliane quanto para o José Paulo, levando em consideração justamente que a nossa leitura cultural ela muda, a maneira como a gente vai ler o erotismo e a pornografia, vídeo que a gente falou da Hilda agora, eu queria entender com vocês, se vocês acham que o Bocage seria lido com tranquilidade sob os olhos de alguém, não só nos tempos atuais, mas em algum momento os nossos pornógrafos, não só o Bocage, podem ser lidos, poderão ser lidos com os olhos de tranquilidade de acordo com os estudos de vocês? Bom, não, não acho, não acho, acho que vou pegar o livro e não acho, acho que assim, quer dizer, eu acho que esses autores que nós estamos citando, pelo menos os três aqui, o Bocage, Sade e aqui, para citar, uma autora brasileira, a Hilda, a fase pornográfica da Hilda, eles são autores que nos transtornam, nos transtornam, entendeu? Então não se lê com tranquilidade, entendeu? Eles chegaram assim, aqui veio, vim para transtornar, quer dizer, Sade escreveu seu primeiro grande romance em 1785, que é o 120 dias de Sonoma, e a obra do Bocage que a gente tem aqui, uma obra do final do século XVIII também, nisso, XIX, quer dizer, faz muito tempo, e transtorna, você não lê, assim como a Hilda, que escreveu o Caderno Rosa de Laurie Lamb em 1990, transtorna, entendeu? Porque assim, isso eu acho incrível, por exemplo, fui convidada para dar uma aula em 2018, na Flip, que a Hilda era homenageada, e eu inseri várias, a Yara Jan, essa atriz incrível, ela, recitou poemas e passagens de Hilda, e eu inseri várias passagens da Laurie Lamb, e eu estava no palco e o público na minha frente, quando a Yara estava lendo aquelas passagens obscenas, as pessoas estavam todas de boca aberta, em 2018, entendeu? Então, aí você pega um poema assim, por exemplo, eu vou ler só a primeira estrofe do nosso querido Bocage. Cagando estava a dama mais formosa e nunca se viu o cu de tanta alvura, mas por cagar, contudo, a formosura mete nojo a vontade mais gulosa. Ela, a massa expulsou fedentinosa, com algum custo, porque estava dura. Uma carta de amores de alimpa dura serviu aquela parte mal cheirosa. Ora, mandem a moça mais bonita, um escritor de amor que lisonjeiro, afetos move, coração incita. Para o ir ver servir de reposteiro a porta onde o fedor e a trampa habita do sombrio palácio do Alcatredro. Entendeu? Quer dizer, sabe, é aí que mexe, quer dizer, não é só, quer dizer, é trazer isso, que é a dimensão absolutamente baixa da nossa humanidade para a fala, para o alto da literatura. É mexer, é juntar uma coisa com a outra. Aí o D'Arriste tem um personagem no livro pornográfico que é pintora. Aí vai um outro lá que é escritor visitar o ateliê dela, ela só pinta genitais femininos, ela é especializada nisso. Aí o amigo vai visitá-la, vê aquilo, fica meio horrorizado e fala assim, isso aqui é metafísica ou é putaria das grossas. É isso que o Bocage está fazendo, eles misturam a putaria com a metafísica, entendeu? E é isso que transtorna. Salles faz isso o tempo inteiro, o Bocage, você vai lendo o livro, é o tempo inteiro, entendeu? Então, eles continuam transtornando, eles continuam transtornando, não vão deixar. Eu também penso isso, eu acho que não são não são autores que confortam. Não. Não são autores que confortam. E penso que isso está ligado à ideia de liberdade, atenção, não é? Se eu tivesse que numa conversa de ônibus, alguém me perguntar, ninguém vai me perguntar numa conversa de ônibus o que junta Sardi e Bocage, mas eu diria que são subversivos. É verdade. O professor Florestan Fernandes costumava dizer que nós precisarmos, isso em outros tempos, resgatar das mãos da direita, dos reacionários, a beleza do sentido de subversão. Resgatar, que ganhou uma conotação extremamente negativa, aqui nesse país. Ainda tem, ainda tem, diga-se passagem. Esses são autores subversivos, no sentido estrito e mais legítimo da palavra subversão. Eles não vieram e não estão aí para nos confortar. Eles estão aí para nos retirar da cápsula, da bolha de conforto que individual e socialmente criamos. Há alguns... Não é passagem célebre, não vou localizar aqui porque a minha memória começa a falhar. Adorno, que não é o autor da minha preferência, embora eu o respeite muito, mas Adorno fez uma observação que me impressionou, sempre me impressiona hoje. Adorno dizia o seguinte, a sociedade na qual nós vivemos cria sobre a nossa pele uma outra pele que garante a nossa indiferença. Aí diz Adorno. Isso é terrível. Por quê? Porque nos torna indiferentes à dor, ao desespero, ao sofrimento ali, etc. Mas, em compensação, é a única forma que nós temos para sobreviver. O conforto é isso. O conforto é você ter uma segunda pele que não te incomode o cara que está morrendo de fome ali na esquina, a criança desamparada, o velho que não tem dinheiro. Isso não é problema meu. Isso é problema de outrem. Esses dois autores, esses dois subversivos, não estão aí para nos consolar nem nos confrontar, não. Eles estão aí para nos chatear mesmo, para nos subverter. E só com relação à origem da tua questão anterior, para mim é muito claro, e a professora abordeu isso de maneira suficiente, eu não quero repetir, só quero reiterar. Quem tem que dar resposta, querida, é a ciência e a filosofia. A literatura, não. A literatura põe os problemas. E põe, ao contrário da ciência e da filosofia, ela põe os problemas em tipos de carne e osso. Ela não tem... Houve um tempo, infelizmente, já está muito longe da minha vida, que eu achava que a literatura tinha que dar respostas a isso. Não. A literatura tem que mostrar o que aí está e mostrar superlativamente. É o que faz, hein? Sade, com uma força enorme. E também bocage. E também bocage. São subversivos. Se a gente tivesse mais quatro anos do capitão, podia fazer o possível para assessorar esses caras. Recolhe o livro deles e também não deixa professores trabalhar sobre isso, porque é uma outra forma de subversão. Bom, bem que tentam, né? Eles bem que tentam. Eu vou fazer de novo, então, vou misturar uma pergunta da nossa plateia virtual com uma minha, que eu acho que assim a gente consegue fazer todo mundo ser ouvido, né? O Tiago Dantas perguntou a perspectiva sobre os efeitos do narcisismo neoliberal com seu consumismo intimista, o afastamento dos corpos para com as relações eróticas, né? E aí eu queria trazer um outro trecho do livro que fala sobre se a gente vive, pergunta se a gente vive numa época de pornografização que profana o erotismo, né? E ameaça esse nosso desejo amoroso e tudo mais. E aí eu queria juntar essas perguntas e também que vocês me falassem o seguinte, a gente vive numa era de obscenidade, o erotismo está correndo perigo? Esse é o resumo, né? Estamos sofrendo, vamos sofrer graves consequências, o erotismo vai acabar? Como que é essa época que a gente vive agora? Olha, eu vou adiantar logo porque eu não tenho a riqueza de conhecimentos quanto a isso que a professora Eliane tem, mas eu quero te dizer o seguinte, o fim do erotismo equivale ao fim da humanidade. Eu não consigo supor a humanidade tal como nós a conhecemos, né? Produto de uma evolução multimilenar sem o erotismo. Ou seja, aquela impulsão que você mencionou e que a literatura não diz, né? Para a literatura isso continua enigmático. Aquilo é constitutivo. Eu não creio numa condição humana imutável. Não há uma essência humana imutável. Você tem a construção das subjetividades. subjetividades. Isso historicamente é marcado. Agora, você tem um substrato que é, eu diria, que é substantivo, que nos faz seres humanos. Então, essa pulsão, suprimi-la, eu estou convencido e posso estar muito enganado, que é suprimir as possibilidades de humanização dos sujeitos. E aí, não é sujeito abstrato, não. É a Maria, é o João, é o Antônio. É o que nós somos. Sabe por quê? A nossa corporalidade imediata, imediata, essa que você vive quando faz a sua higiene matinal, essa que você esfrega no ônibus, essa corporalidade imediata é um constitutivo insubstituível, insuprimível da nossa vida humana. Para a minha resposta meio chapada, não sei como é que a professora Eliane vai sair-se dessa, a minha resposta meio chapada é o seguinte, não há, a partir do momento em que se alcança determinados patamares civilizatórios, não há como suprimir nem a pulsão erótica, nem essa coisa misteriosa que nós chamamos de erotismo, independentemente do rótulo que você pregar isso. Penso eu, posso estar enganado, que isso é insuprimível sem a supressão da nossa humanidade, que também não é algo, note, não é algo abstrato, filosófico, não. Ela se manifesta sabe aonde? Quando eu saio de casa, cruzo com uma pessoa ali na esquina e tenho a expectativa de que ela não vai sacar uma arma e me matar, não vai me agredir. As relações humanas hoje, por mais barbarizadas que elas estejam, não é? Elas são mediadas por um sistema de confiança. Isso faz parte de quê? de como a nossa corporalidade se reproduz. Então, nesse sentido, insisto, pensar em suprimir, chame você do jeito que quiser, aquilo que gera, engendra o erotismo, é suprimir a humanidade. Não quer dizer que não se corram riscos, atenção. nós estamos vivendo um período em que a sobrevivência da civilização está ameaçada. O desenvolvimento da ordem capitalista hoje é um desenvolvimento destrutivo e ameaça cultura e natureza. Esse risco existe, mas eu não penso só no risco. Todas as vezes daquela, da história que nós conhecemos, que a humanidade esteve ali no limite da barbárie absoluta, todas as vezes a humanidade avançou. Todas. o holocausto, o fascismo, o que é o holocausto? É o fascismo sistematizado. A humanidade em 1945 derrotou. Eu acho que as condições históricas são outras. Aqui, na tropicária, eu não creio que se tenha derrotado o fascismo, mas a marcha para o fascismo foi derrotada no último mês. É bom ter clareza disso. Nós não estamos tratando, queridos, de coisas que estão acontecendo lá em 1945, não. Nós estamos tratando agora da nossa vida e, para a nossa vida, autores subversivos que têm nas suas obras e na sua vida o pulsar da liberdade, da demanda da liberdade, esses autores são cada vez mais necessários para nós. Cada vez mais. Não, concordo também com tudo que o José Paulo falou. eu acho assim, o erotismo está acabando e tal, impossível, completamente, sabe? O erotismo é uma dimensão fundante da nossa humanidade, fundante. Então, quer dizer, em vários sentidos, até naquele sentido literal, que não fosse o erotismo, nós não estaríamos nenhum de nós aqui, até nesse mais básico que é da reprodução da espécie. Então, não, eu acho que o erotismo, a percepção do erótico vai se transformando, mas não totalmente também, porque uma dimensão fundante é algo que estava no hipotético primeiro homem, primeira mulher e está aqui também, então tem algo deste mistério, algo assim, ali, ovo, aquele ovo da Clarice Lispector que se mantém. E eu acho que quando você estava formulando a pergunta, tinha expressões como assim, o consumismo intimista de hoje, a pornografização, eu acho que essa ideia de profanar o erotismo me parece um pouco idealizada, parece assim, olha, no passado foi diferente, agora nós estamos assim, fora dessa idealização. Como dimensão fundante da nossa humanidade, o erotismo pode, vamos dizer assim, servir ao mais abjeto e ao mais sublime também, isso a literatura mostra muito bem também, quer dizer, você tem contos, poemas eróticos que são assim, de exaltação, que são lindos, e tem outros que são absolutamente abjetos e medões, é isso mesmo, as dimensões fundantes, elas, vamos dizer assim, elas são elásticas mesmo, elas servem as diversas práticas da humanidade, não é? Então, tomar um pouco questão, quando a gente está falando de erotismo, de não idealizar, é por isso que eu não distingo o erotismo de pornografia, porque o senso comum diz assim, ah, o erotismo é o que é velado, é aquilo que você mostra pouco, e a pornografia não, ela é escrachada, ela mostra tudo. Bom, mas os nossos queridos aqui saem de bocagem, realmente assim, em termos de mostrar tudo, mostram, sabendo que não estão mostrando tudo, porque é impossível mostrar tudo, essa é a ilusão da pornografia comercial, dizer que não pode agora, eu vou desvendar, eu vou mostrar tudo, é impossível, eles são extremamente obscenos, mas sabem muito fortemente de que os grandes mistérios, eles não, eles não são desvendáveis, que são os mistérios que fundam a nossa condição no mundo. E essa é a graça, né? Essa é a graça, Eliane. Por isso a gente continua, né? Exatamente. Inclusive, a gente continua querendo desvendar e vai lendo mais para ver se alguém tem uma resposta, né? Continuamos perguntando e continuamos praticando também, né? Exato. A erótica, né? Quer dizer, está aí para ser praticada e para a gente se perguntar, né? Para fazer a cabeça, é coisa mentale também. A erótica é trabalho espiritual também, né? Isso também é importante. Completamente. Eu acho que o José Paulo caiu, mas eu vou só aproveitar para falar que eu amei que ele falou que tem pouca memória, mas ele quase citou de cabeça um trecho do livro dele. Ele quase citou de cabeça um trecho dele que fala o erotismo não é ou não é só uma metáfora da nossa ansiedade, não é só uma ilusão, é a sua carnalidade, seu ato, sua busca, é sedução e perda e vida. E é justamente sobre isso, disso que a gente está falando e eu gostei dessa coisa que parece antagônica, é sedução, é perda e vida junto disso, né? E aí, Eliane, eu queria aproveitar aqui, inclusive, a gente tem dez minutos só, mas eu não queria fazer a última pergunta sem o José Paulo aqui, que é de um trecho dele, inclusive, que eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês, e eu queria que você aproveitasse para falar, acho que está cansado de falar a respeito sobre essa diferença, se é que existe, portanto, da pornografia e do erotismo, que é uma coisa que você costuma falar muito, eu acho que a galera aqui que está assistindo já viu você falando a respeito, mas não custa nada, caso alguém pare aqui do nada e não entenda, não saiba do que a gente está falando, e também não consiga essa diferenciação. Você quer falar um pouquinho a respeito? Claro. Eu acho que acabo sempre sendo perguntada sobre isso, e eu gosto de falar também, porque eu acho que a gente, acabei de dizer, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não idealizar. o poema que eu li do Bocage, da dama que está cagando, é exatamente isso, entendeu? É lembrar o que é o corpo na sua integralidade. Então, quer dizer, obviamente que o mundo do consumo, o mundo capitalista, ele está o tempo inteiro idealizando também os corpos, quer dizer, os corpos que são lindos, felizes, etc. e tal. Então, e os grandes autores, esses nossos, o Bocage, o Sade, o Jorge Batai, o Maílda Rios, estão fazendo o trabalho contrário. Por isso é que nos desconcertam, porque estão saindo da idealização, o que não quer dizer que não reconheçam aspectos muito elevados do erotismo. Então, isso é muito importante. Então, acho que, e aí é lembrar, e o Zé Paulo também já trouxe em questão, a questão moral mesmo, porque a questão moral sempre tem, vamos dizer assim, uma espécie de inflexão na forma literária. A gente está falando de literatura. Então, essa distinção de que erotismo é aquilo que é velado, e pornografia, aquilo que mostra tudo, aliás, coisa impossível, como eu disse, mas que a pornografia exibe, a pornografia são genitais, você olhar ali, bom, e aí? Você olha uma foto de genitais, e aí? Isso dá conta do mistério do erotismo? Agora, essa distinção é uma distinção moralista, entendeu? Vamos dizer assim, ah, o obsceno, não, o obsceno é só uma grosseria, isso, aquilo. É, porque as palavras obscenas, elas têm um lugar muito forte também nas nossas vidas. Elas dizem algo que você só pode dizer com elas, embora aquilo que elas digam possa ser infinitamente metaforizado. Isso é bacana também, quer dizer, pode ser desdobrado infinitamente, você pode dizer, o Mário de Andrade era um autor que, vamos dizer, se proibia por uma questão quase que dele, da época, por ser homossexual, ele nunca usa as palavras um casal homossexual, ele nunca vai dizer isso. ele diz assim, os prazeres indestinados, os instintos espaventados. Então, ele vai desdobrando as mil formas de dizer a atração pelo mesmo sexo. E é tão legal porque, ao desdobrar em mil formas, ele vai acentuando mais aquilo do que se usasse a palavra mais corriqueira para falar um casal homossexual. Então, essa beleza da literatura. E depois, Oswald usava isso muito bem, inclusive, para falar mal do Mário, o mesmo o capitão, enfim, todas essas nuances ali na literatura. José, eu estava aqui falando que eu ia deixar a última pergunta para quando você voltasse, para vocês dois escutarem ao mesmo tempo, que é uma brincadeira com um trecho seu, que infelizmente o nosso tempo aqui está acabando, mas que eu queria propor essa brincadeira, que você fala no seu texto de introdução um livro que Camões e o Bocage talvez sejam os poetas mais conhecidos pelo povo português quando você pergunta. E aí você brinca, você fala o Camões por causa da lenda e o Bocage repete uma ou outra anedota picaresca, falando justamente sobre esses dois lados, um é a lenda, o outro vai falar sobre o picaresco. E aí eu queria perguntar para os dois, quem vocês prefeririam ser ou ser em pessoa ou ser da linhagem, Bocage ou Camões, no final das contas, nessa produção literária? Como vocês gostariam de ser lembrados? Como os picarescos ou como a lenda do Brasil? Posso responder primeiro? Porque acho que é uma questão que ele tem que finalizar, sabe? Então, assim, não estou à altura nem de um nem de outro, entendeu? Não estou à altura. Então, essa é a resposta. Se eu tiver... Nossa, bom, eu tenho nacionalidade portuguesa, sou casada com português, adoro Portugal, e sou casada com poeta português, radicada aqui no Brasil. E, mas, assim, em função do meu trabalho e de ter optado por trabalhar com textos eróticos e com a obscenidade mesmo, eu acho que está dado, não é agora, nessa altura do campeonato, que eu vou mudar. Então, está dada, assim, uma afeição muito forte pelo lado Bocage, né? Sou apaixonada por ele. Obrigada. É um prazer conversar com vocês. Olha, eu vou responder mais ou menos... Eu não sei se a minha conclusão não é a mesma, professora Eliane, não. O negócio é o seguinte, você está lidando, você, Tatiana, está lidando com dois pesquisadores, dois estudiosos, e nós estamos tratando de dois gênios, não é? Então, a nossa condição, se a gente puder, com o nosso trabalho, trazer não apenas para o homem de cultura, o homem letrado, mas para os homens do nosso país, para as mulheres do nosso país, para os estudantes, para os jovens do nosso país, se a gente conseguir, com os nossos esforços, fazer com que eles se interessem por essas duas figuras, eu acho que a nossa existência, pobre, pesquisadores, etc., está mais do que justificada. Mas eu quero dizer o seguinte, eu sou... a minha relação com a literatura portuguesa é muito profunda, eu escrevi também esse livro como um preito a Portugal, eu não tenho a nacionalidade portuguesa, mas eu me sinto muito português, Portugal me deu, em anos muito difíceis da minha vida, Portugal me deu trabalho, me deu os meus filhos de volta, e me deu uma grande paixão. o que um homem pode querer da vida? Está tudo aí, trabalho, amigos e um grande amor. Pois bem, então eu tenho para Portugal um apreço... É minha segunda pátria. Segunda não é em termos de importância, é em termos de cronologia. Agora, eu também, eu não vou fazer uma afirmativa tão... Categórica. Tão categórica, mas eu diria o seguinte, eu preferia Bocati, com muita sinceridade, eu preferia Bocati. Eu não sei com tanta... Eu estou dizendo no condicional, eu preferiria Bocati, porque também Camões foi uma figura de uma eminência indiscutível. Agora, a verdade é a seguinte, é que na literatura portuguesa do século XX, você tem poetas importantes se reivindicando na linhagem bocajiana. Eu digo isso em algum lugar aí da minha apresentação. Então, você tem poetas, homens e mulheres, atenção. Eu sempre achei em Portugal... Eliane, eu não sei se... O que eu vou falar aqui não vem de observação sistemática, não. É muito o sentir nas minhas relações com os meus amigos e camaradas portugueses. As mulheres são muito mais sensíveis à bocajina do que os homens. Escutem, isso não é produto de pesquisa, é... Eu me lembro que eu vivi em Portugal depois do 25 de abril. É importante dizer isso. onde houve um movimento de mulheres extremamente importante. Extremamente importante. Era mais fácil conversar sobre bocajina com mulheres. Não apenas pesquisadoras, leitoras comuns. Eu trabalhei em uma revista lá. Era mais fácil conversar com as mulheres sobre bocajina. Os homens, eu estou falando homens que vinham do pré-abril, do pré-64. Homens da minha geração, que estavam naquela época com 30 anos, 30 e poucos anos. As mulheres eram muito mais receptivas. É que eu penso que o bocajina toca profundamente na alma das mulheres. Profundamente. Não quer dizer que não faça isso com os homens. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa aqui. Saiu agora. eu não estudei isso longamente. Mas saiu uma antologia erótica portuguesa feita de uma perspectiva homossexual. Eu examinei o texto, eu tenho aí, até eu faço, assiná-lo isso, mas é uma edição muito recente, eu não pude estudá-la a fundo. Eu acho que isso é muito importante para o debate hoje acerca das diferentes escolhas sexuais das pessoas. Então, o bocajina também tem algo a dizer sobre isso. Olha, eu quero dizer o seguinte, foi um prazer estar com você, Tatiana. Eu não sei se você teve que moderar qualquer coisa, mas você teve uma ótima intervenção. agora, queria dizer de público que a professora Eliane, que eu sou um leitor dela, não li tudo que ela escreveu, mas acho que eu li o essencial, e estou convencido que ela conhece Sade de uma maneira, eu não vou falar profunda, não, mas uma palavra que eu tenho certeza que dá o sentido da pesquisa dela. Conhece Sade radicalmente. muito obrigado por suas generosas palavras. Obrigada. E nós estamos... Para todas as mulheres, nós, vamos ler aqui, bocado. Esse presente de Natal, não é, Eliane? Uma ótima ideia, inclusive. Super presente. Exato. eu queria agradecer imensamente, foi de verdade, foi muito bom falar sobre erotismo com vocês e mediar essa conversa. Tentei falar o menos possível, porque eu queria escutar, queria ser uma mosquinha também ao mesmo tempo, para só escutar vocês. E queria agradecer também à equipe da Boitempo pelo convite, claro, pelo livro lançado, fazendo, né, trazendo a realidade essas pesquisas todas e essa conversa. E eu queria só finalizar, se vocês me dão essa liberdade, com a primeira poesia que abre o livro do Bocage, que foi uma poesia que foi autocensurada, né, foi publicada em 1804, foi autocensurada, ou seja, foi pelo próprio Bocage, para tentar fugir ali da censura. Mas, para mim, eu acho que foi melhor para abrir o livro e para dar esse gostinho para quem ainda não se viu convencido a comprar esse livro de Natal. Então, autorretrato sem censura. É bem rapidinho. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meão na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno mais propenso ao furor do que a ternura, bebendo em níveis as mãos por taça escura de zelos infernais letal veneno, devoto e insensador de mil deidades, digo de moças mil, num só momento, inimigo de hipócritas e frades, pode ser maravilhosa. Ex-Bocage, em quem luz algum talento saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou cagando ao vento. Ex-Bocage, inimigo dos frades. Perfeito. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo tempo de vocês e obrigada a todo mundo que assistiu isso, tanto agora, no presente, quanto no futuro, porque essa live fica salva aqui no canal da Boitem. Até breve. Tchau. Tchau. Obrigado.